O objetivo é possibilitar que os contribuintes possam regularizar débitos com condições especiais de parcelamento. São descontos de até 95% de juros e multas para o pagamento à vista. O REFIS inclui dívidas relacionadas a ICMS, IPVA, ITC-MD e taxas do DETRAN. Mais uma oportunidade para os contribuintes que não conseguiram quitar suas obrigações no prazo normal efetuar o pagamento com o desconto dos juros e multas incidentes sobre o débito. Especificamente com relação ao ICMS, aquele contribuinte que está com pendências com a Secretaria da Fazenda não conseguiu cumprir suas obrigações no prazo ou deixou de apresentar suas declarações no prazo pode agora fazer a regularização da sua situação com desconto de até 95% do valor dos juros e multas. Pode parcelar o débito em até 60 parcelas, o desconto fica variável. Mas é uma oportunidade ímpar de regularizar a situação. A partir da medida, o governo do Piauí espera um aumento na recuperação de créditos fiscais, fortalecendo as receitas do Estado e garantindo que o piauiense possa regularizar a sua situação fiscal. Os contribuintes que não conseguiram fazer a regularização dos seus veículos estão com débito de IPVA ou de taxa de licenciamento podem também, através da página da Secretaria da Fazenda, fazer a regularização do IPVA até o exercício anterior, na página do DETRAN, fazer a regularização das taxas de licenciamento e com relação ao ITC-MD, o contribuinte pode aproveitar para regularizar aquele inventário que está pendente, aquela doação que ficou ainda sem a devida declaração procurar uma agência da Secretaria da Fazenda ou a coordenação do ITC-MD e efetuar a regularização.